Opa! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP, esse quadro aqui do Matemático para Passar. Toda segunda e quarta tem uma questão e dessa quinta solução. Então vem com a gente evoluir na matemática e no raciocínio lógico. Olha só, questãozinha de hoje bem legal e a gente vai começar falando do método dos 50. Como é que é o método dos 50, pessoal? O método dos 50 é para você arrebentar. Como é que funciona o método dos 50? É para você a primeira técnica do método do MPP. Nós chamamos de triad do método do MPP. São três técnicas. Em determinado período de tempo, na conta corrente de Carlos, ocorreram apenas três saques e dois depósitos. Sendo os saques de 120, 375 e 420. E os depósitos de 500 e 650. Se após essas movimentações o saldo da conta corrente de Carlos ficou negativo em 213, o saldo antes dessas movimentações era... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, família. Você quer o saldo antes dessas movimentações, não é? Então você não sabe qual era o saldo. Então tu vai chamar de letra. É um probleminha. Esse é o método TTE do método MPP. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Então olha só, a gente está transformando o texto em equação. Cada saque é menos. Cada depósito é mais. E você tinha um valor no início que tu não sabe o que tu quer. É X. Então tu vai botar X. Onde for saque tu vai botar menos. Onde for depósito tu bota mais. Então X. 120 é saque. Menos 120. 375 é saque. Menos 375. Menos 420 que é saque. Mais 500. Mais 650 que é depósito. E isso ficou negativo em 213. Isso tudo é igual a menos 213. Pegou? Médulos 50. Interpretei que era um probleminha. É um probleminha do primeiro grau. Por que é um probleminha? Porque eu não tenho o cara lá do início. E aí a segunda técnica, que é a técnica R. Mostra para mim o que? Ah, é problema? Problema é o uso do método TTA. Transformando textos em equações. Está aí. Técnica R. Qual é a segunda técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Por que? O Médulos 50 te ensina a interpretar. E a técnica R te ensina o que deve ser feito. O que você vai resolver. Qual macete, como estudar da maneira correta. E qual macete, qual técnica, qual método tu vai usar ali. Nesse caso é o método TTA. Transformando textos em equações. Vamos lá. Aí vamos diminuir aqui. Vou diminuir os negativos. Aqui vai dar menos 915 se eu fizer essa conta. Deixa eu sair daqui. E aqui vai dar mais 1150. Isso tudo igual a menos 213. Show de bola? Cara, 1150 menos 915. Menos 915. Isso daí dá 235, né? Então fica x mais 235 igual a menos 213. 235 está somando. Vai para lá e diminuindo. Então fica menos 213 menos 235. Logo, o valor de x é menos 448. Ou seja, era negativo em 448. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória na letra A. Menos 448. Negativo em 448. Show de bola, né? Então esse foi o nosso quiz. E se você quer realmente ter acesso ao método MPP, precisa estudar pelo nosso curso de matemática para concurso completo. Do básico ao mais avançado. Se você quer aprender nesse... Para você ter ideia. Eu falei aqui que são três técnicas. A primeira técnica é o método 50. Onde você aprende a interpretar. Só que só interpretar não traz a solução. Então a gente se ensina a segunda técnica, que é a técnica R. Onde você aprende a estudar da maneira correta como aceita usar. E a terceira técnica é a técnica 20, 80. Que você só encontra no método MPP. 20% nós usamos na teoria. E 80% no exercício. Ou seja, matemática você só vai aprender se fizer exercícios. Por isso que no nosso curso completo de matemática do básico ao avançado, você tem... Nós resolvemos aí em vídeo com vocês mais de mil questões. Se você quer ir para o próximo nível, entrar para o grupo dos 5% do nosso curso completo de matemática, envia mensagem quero matemática aqui, que a equipe vai enviar o link para você comprar e vir para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais e passando no concurso na nossa plataforma. Show? Então, galera, muito obrigado. Esse foi o nosso quiz MPP. Toda semana tem uma questão na segunda e na quarta. E na terça e na quinta, nesse mesmo horário, tem a solução. Tamo junto e pra cima deles até o próximo quiz. Valeu, galera! Tchau! Tchau!